Salve, salve rapaziada, aqui é o Rap Fiel, idealizador do Hip Hop Santa Marta, um evento cultural que já existe há 11 anos aqui no Morro Santa Marta, em Botafogo, Rio de Janeiro. Agora em setembro de 2018, iremos completar 12 anos de resistência cultural. O Hip Hop Santa Marta é um evento onde o seu objetivo é dar oportunidade a vários grupos que estão aí na luta, buscando um espaço. Muitos desses grupos já trabalham concretizados, como CD, DVD, livro, e muitas das vezes não tem espaço para divulgar. Então, há 12 anos atrás, eu vi a necessidade de criar um espaço, um evento para poder trazer esses grupos em um só lugar, seja ele grafiteiro, DJ, MC ou B-Boy, juntar todos esses elementos do Hip Hop em um só lugar e divulgá-los e também fazer com que essas pessoas se conheçam, troquem ideias, façam trabalhos juntos. O Hip Hop Santa Marta não tem apoio financeiro do estado, da prefeitura, de grandes empresas. Ele é realizado com apoio cultural de comerciantes locais, de amigos também de fora da rua, que quando a gente precisa de alguma força eles dão, então é um evento totalmente feito na raça. O Hip Hop Santa Marta já desviou vários jovens do crime, dando oportunidade de ser um produtor, de ser um cantor de rap, de ser um dançarino, de ser um cineasta. A partir do momento que a gente mostra aos jovens, igual nós, o que ele pode ser, o que ele quiser ser, tem vários caminhos, nasce uma perspectiva de vida nesses jovens. Então, o Hip Hop Santa Marta é muito importante dentro da favela. Todo mês a gente faz esse evento mensal. Muita luta para fazer, mas 11 anos que a gente está nessa luta fazendo com coração, porque é a cultura. Em setembro agora iremos fazer uma grande festa de 12 anos e eu tenho certeza que vai ser sucesso. Então, o Hip Hop Santa Marta é um evento orgânico dentro do morro, certo? Onde acreditamos que a arte nunca... O Hip Hop Santa Marta é um� Ethereum e um grupo... E aí